Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vocês estão notando que eu e o Alvarez a gente está usando um broche, o programa inteiro, desde o início do programa, não é isso Alvarez? É, e esse é um símbolo antigo do tema que a gente vai trazer para vocês hoje, o Melhor da Noite vai falar de uma doença que continua preocupando, mas que hoje pelo menos tem medicamentos poderosos que podem combatê-la, a gente está falando da AIDS, né, que já foi um pavor mundial. Já foi um pavor mundial, e hoje no Dia Mundial de Combate à AIDS, vocês vão ver brasileiros que foram infectados, mas que já estão há mais de 30 anos vencendo a luta contra a doença. Mina, roda para a gente o vídeo, por favor. No ar, mais uma prova de que a ciência faz milagres. Eu descobri que eu tinha o HIV, uma infecção de pele, e aí fui procurar o médico e aí o médico diagnosticou. o HIV. Porque na época as pessoas já descobriam desenvolvendo a comorbidade da AIDS, né, com várias sequelas, várias intercorrências de saúde, e comigo não, comigo foi apenas o diagnóstico. Contraí o HIV por meio de relação sexual, e numa época onde as mulheres se viam longe dessa realidade, porque em 92 ouvíamos a epidemia sempre pensando nos homens gays, nos usuários de drogas, e eu, uma mulher monogâmica, tinha um namorado e o HIV, ele não fazia parte desse universo das mulheres, né, com o meu perfil. E eu acreditei nessa mentira. E receber o diagnóstico naquela época era receber a morte social, né, era receber uma sentença de morte, né, porque não tínhamos tratamento, não tínhamos muita informação, né, e aí a médica simplesmente fala, olha, você tem AIDS, não tem o que fazer, não tem tratamento, não tem cura, expectativa de vida são seis meses. Que a AIDS, ela não é só uma doença biológica, ela é uma doença moral, ou seja, o universo da AIDS é o estigma, a discriminação. Quando eu voltei de uma conferência no Canadá, eu vi que lá tinha tratamentos muito bons, e nós aqui no Brasil ainda não tínhamos nem ouvido falar. Aí eu decidi entrar na justiça, e acabou que caiu na mão de um juiz que estava sensibilizado com a importância desses medicamentos e do risco de vida e morte que eu estava naquele momento. Então ele concedeu uma liminar que virou a Lei Sarney. E aí a gente tem também as conquistas, né, que foi o engajamento do movimento de luta contra a AIDS, né, nas representações, nas instâncias de governos, né, instituições públicas e privadas, a redução da mortalidade por AIDS, o desenvolvimento, né, de inovações. Hoje a gente trabalha com o conceito de indetectável igual a transmissão zero, ou seja, a pessoa que vive com HIV em tratamento há mais de seis meses, ela pode transmitir qualquer coisa, menos o HIV. Eu também sonho com a cura da AIDS, eu acho que ela é possível. Para esse dia, 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, eu diria assim, nunca mais invisibilidade, nunca mais preconceito, nunca mais estigma, cura já. Mas nunca mais, essa é uma bandeira que a gente vem sempre trazendo o melhor da noite, não ao preconceito, de todas as formas.